Salve, CW com calma O que é isso? Não canto O que é isso? 78 Que telinha Ganhou O, DMR, DMR, DMR Me explica uma coisa, você fez duas HA do céu? Como? Tu pegou a minha? Peguei Mas eu fiz a minha antes de morrer Fiz? Ô louco Oxi Maluquice Por isso que eu até falei matei e morri Matei e morri Matei e morri Oxi Eu vou jogar pro meio Eu vou jogar pro meio Deu tá pouco lag Gravidou Eu li o mesmo Só ele foi Não saiu do outro lagando Meio? É eu falei que é Teste de x jogando Teste de x jogando É o seguinte mano Tem um poetão colado e tem um céu avançado Avança no céu, avança no céu Pensa ali que fica ligeiro Puxa o céu Vem, me deu Eu falei pra mim velho, tava no xiu Isso assim pra p*** Vai pro TR Vai pro TR Vai pro TR Vai pro TR Só a gente vai atirar armas velho Vira em cima que tem onda Eu vou passar Vai pro TR Vai pro TR Vai pro TR Ah, ele travou no ar pra mim Ah, ele travou no ar pra mim Ah, ele travou no ar pra mim Vou pegar Vou pegar por cima mano Pra ele não rushar portão Vai portão rápido essa pack nova Bangueia por cima Bangueia por cima Não, não, não. Não, 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 não. É fácil. Mano, ele me viu esse nerdão. Snacks, cadê você no meio? Pegar pelo P90. Eu fui pra lá. Chocou o céu. O cara é errado o céu, eu consigo jogar o céu. Portão pé. Sai do novo essa porta, eu tô no céu. Mano, não. Tá bobagem, velho. Aqui nesse eu passo fome, né? Quem que é o QNS ali? 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 Vai pegar pé, tá? Vai pegar pé. Ah, é. Ah, ele deu pé pra bala, cara. Ele deu sinão em cima. Soleiro costa. Tô certo, vou ir. Vou bangar no bomb, vou bangar no bomb. Tem alguém no meu... Bangue o bomb. Ah, ele tava certo, mas era um pressarinho, cara. Era o atento de bala. Agora ele já abriu, né? Ai, ó. Cansada. O retorno tá mó alto aí, mano. Eu ouvi também. Vamos ver. Também ouvi. Mano, você tá jogando de costas. Tô jogando o cara do Tetris, né? Domina a portão comigo, me hidropa a gay demência. Peguei o Tetris. Corta. Ninguém desenávado meio rápido, velho. Já? Jó. Caralho, pá. Toda vez que eu começo gravá, tu começo ferrotado, né, ó? Pô, tô no solucionou, pô, quando eu la boca rota. Pô, eu tô perto, pô, eu tô perto, escutei, to zudeiro. Tá, me dropa ali aí, que eu tô pegando o tetris. Crava o portão pra mim. Crava o portão. Me dropa ali e crava o portão. Focou ele. Não, me dropa aqui, deixa eu abrir o tetris. Vou abrir esse e pega de outro. Errou. Não, não, mas pegando o cara do portão que tá perto aqui. Sorte aí. Dá correr pra ele. Tá, vou bagar uma, vou bagar uma tabelada aqui. Vou esmocar ele. Ó, eu não vou abrir o portão. Paguei. Pane infelera. É, você me deixou cego. Ó, o cara bagou de volta. O QL. O time, gol a ser. Essa era da B. Mano, tá muito lagado, cara. Que isso aí. Que lag, cara. Que merda. Ô, Liu, troca nuvem do servidor aí. Os cara me autorizados. Tu não consegue criar um servidor privado pra gente, não? Repete a calma. Vá com calma aí. O que é que é que é armado? É armado. É armado. O que é que é que eu ensinei pra ele, mano? O cara faz o lag que eu ensinei pra ele, mano. Ai, que lixo. Embaixo, embaixo, embaixo. Não, não. É isso. A geladeira tem. Peguei. Boa, Liu. Peguei a geladeira e tem um error. Você vai ganhar paninha comigo, Liu? Você vai ganhar paninha comigo? Agacha. É smockado, Marcelo? Tudo. 3, 2, 1, faz. Acabar a smock, eu vou abrir. Tá. Eu vou bagar uma pra vocês, mano. Pra abrir o portão. Ó, quase smock passado, eu ganhei meia. Tenho certeza. Peguei a costa. Tem, é, tem meia. Eu vou bagar uma pra tu abrir, Pato. Ó, vou bagar junto. Banguei. Banguei. Pum. Peguei a delta. 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 Só uma, 2x1, 2x1, 2x1 Eu matei dois ou três? Eu sei que eu levei dois Essa conta aí tá errada, se eu matei um Ah, então a nossa cara levou dois então Pera, eu vou espotar a geladeira aqui, alguém espota o céu, rapidão E espotei Da o Pelé de novo Meio, meio, meio Ai cara, atrás do bomb, escuta, shield, 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 escuta, pera, espera Atrás do bomb tá 54, só abrir e pegar ele, atrás do bomb 54 Só fazer a ganha atrás, o pato vai pegar, o pato vai pegar Meu Deus cara, como é que você consegue mano Deus me livre cara 54 atrás do bomb Pato, puxa cá, puxa cá, melhor Amor, amor de Deus, papo, você tá bloqueando Amor, amor de Deus Amor, amor de Deus Um cara de portão aí, mano Vou seguir no bomb lá Entregado isso daqui Amor, velho Trapa caia rola, senhor Não have money Quer rushar, mano? Faça aquela bang lá do céu e entra rápido Acho que eu bagulhei esse mesmo, agora é o seguinte Eu vou fazer a game folhinha antes, é gastar e jogar de fora Ó, vou fazer a bang Vai, tem que entrar rápido Cuidado lá atrás do bomb Vou pegar a outra Ó, baguei por cima do céu Não, eu já recuo Não, eu já recuo Ninguém to seguro Tu sago Espero 스레 приfeliz pra nada Ciorsta Boa Bang mal por cima Banda de volta Banguei, guardaram a geladeira Espeira só smmok sair Glad chị Peguei nem smmok Boa Boa Quanto é? Na smoke do piso, smoke do piso. Boa, Alasenha. Dimitri, pior que... Mano, acho que foi a primeira vez que eu vi tu fazendo uma jogada certinha, cara. Tu dropou a C4 pra abrir. Mano, fala o seguinte, vei. Ó, já que eu dei minha ritmo na frente, falta levar a C4 pra planta. Fica o Lírio ali no costo pra ver o que eu quero falar. Que milagre foi esse, Dimitri? Ele tá mutado. Eu faço o tempo todo. Normalmente, eu já aproveito pra pegar aqui e abrir. Por esse que eu acho que eu varei, tá? Tá nesse 3 do meio. Acho que eu varei. Céu. Céu. Tropa o... Ai, portão colado, mano. Spota o céu que eu acho que tem. Dois malucos gravando o portão, esse no mato, velho. Meio avançado. Nossa, só que a gareja eu passo. Tô pegando. Pera de puxar a faca. Fica o céu. Pera de puxar a faca, pum, cara. Tchau, tchau, tchau. Tem um mesmo. Nice. Tem outro aqui. Aí... Já vi, já vi, já vi, já vi. Fota do pezinho dele, já vi. Fota do pezinho dele. Você pensa que eu não peguei Não, ele gosta do botão de pegar Não, acho que pegou não Meu amigo, peraí, ele tá... Cara, que bom Criar pra papo de novo aí Pode ser assim que comigo é que pato Essa cara vai colocar ali Coloca ali o portão, mano Faz certinho É só ver se eles erguem aqui Ok, Rono Tem que ver se eles erguem aqui Tem que ver se eles erguem aqui Vem em cima do filho É só ver se eles erguem aqui Tô vindo pela liga de andar a pé Consegue? O portão, dá uma esposa de no céu aí pra mim Você me enxiu, pô Aí, ó, tá vendo? Pô, tá no comando a guerra Nossa, muito miado, velho Muito miado mesmo Acho que eu matei na guerra Eu bango, banguei Já banguei, já banguei Eu vejo uma coelha Tetris menos 76, Demir Tem a graia aí, tem a graia aqui Não Demir, Demir, calma, calma Isso, você vai furar essa smoke, Demir Fura cravado no delta, tá? Cravado no delta, Dmitry Ai, moleque é teu Fura esse Tetris Olha a costa, olha a costa É teu, Demir Tão pegando o pezinho, 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 pezinho Boa Valeu, Demir Dois Tetris e um meio Dois Tetris e um meio Boa, Leo Tá Tetris, não Essa bag não precisava, Snacks Tetris Boa, Leo Caramba, que mirão Eu pensei que o cara comeu de piso, Leo Aí eu banguei a planta Porque ela saiu o cara do piso Valeu Tô mal, tô mal Dois Tetris, mano Velho, é o seguinte, velho Não vamos gastar a ganhar a tua, velho Vamos fazer essa ganhar junto, mano A folhinha tá pegando só se a gente der a cara a meio, mano Cortei A do Tetris ali é quase sem eu, velho Joga a meio e bota a pressão lá, Ferro Joga a meio e bota a pressão, não morre, velho A gente vai fazer a ganhar a folhinha Vai matar o outro cara Fato e Leo Faz a folhinha Eu e Demir, olha o portão Eu acho que é melhor ali do Tetris, cara Mas... Ali do Tetris, quer fazer? Se quiser pode dropar que eu faço Tá, eu faço, tá Vou dropar aí Que? Ah, mano, guys O Latência avassou meio, cara Ele marotou em mim, velho Ai, ele é longe, cara Ele é muito retardado, mano Nossa, velho Sempre dou clear ali, mano Cacete, velho Pra proibir de novo, velho Quando 50 no Latência, ligado Pro... Chegou no portão aí, JK E é isso aqui, rapaziada Eu troco de mira toda hora mesmo Já tem info dele, Casco Tava lá também, ó também Tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar Agora lá, Casco Tá sem fone? Eu ia fazer um fake, cara Ele rushou, não vi Dropa uma luta Dropa uma luta Cara, dropa uma luta Tá no ar, tá no ar Eu vou de um Stop Valeu Espera aí, eu vou jogar o ativador aqui, mano Tá muito bom Oi, nós adoro perder um E-5, hein É o segundo, né? Não, o outro nós não perdeu, não Pouco, pouco É a W, velho Porque eu tomei só 6 de dano Eu tomei 6 de dano na W Eu tomo 6 porque o resto dele é shampoo É o primeiro Polete Polete 3 79 Ghp Cadê o 2, velho? É o 2, velho Só que o 1 no shield Só que o 1 no shield Tô me dando full escondido Já Porto avançado Pera lá E aí, cumprido Vamos smoker aqui, vamos smoker Ih, to sem smoke, deixa eu falar Eu to smoker, posso smoker Vou dropar minha mão É, porra Esse do L tá 61 Vou smoker da esquerda Calma, calma, espera que eles smokeram o portão Espera, espera, olha a costa Cuidado da costa Dá pra comer Tá do meio Tem uns 60 Vou smoker, vou smoker, smokei Bunga Bunga a segunda Eles smokeram ainda quando se smoke Me abre Me abre Me abre Tem um 60 Tem um 60, dá pra vocês ganhar Tem um 60, dá pra vocês ganhar Tem um 60, dá pra vocês ganhar Sobe o céu Ah, eu só blitz, o BRM tava ali Onde? Não é? Tem um 60 Mano 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 Vai B na B, faz o T-Ru lá na B mano Aqui na Vai DMR no Chulco, T-4 na A Eu vou meio com uma cega Me dá a cara aí, pato Faz o T-Ru naquela B lá mano La cega, compra um smoke Tem que ter um smoke pela manna Já foi, já, não tem não. Aguenta smoke pra ele aí. Já vai esmocar a meio lá, sério, é que ela vai passar de meio. Tá ligado? Você anuncia o DMR pra C4, que é atrás do céu. C4. É, vai ter um fake B. Eu falei ainda, velho. DMR só C4, velho. Vava B com C4. É fake, né? Tem que fazer barulho aqui, velho. Tem mais um meio lagarto. Esmocar na B lá, sério. Tem mais um que passa aqui, D. Depois passa o meio pra B. Meu Deus. Que lagarto. Tem meio, eu tô bangado, velho. Bora apara, bora apara, bora apara. Tem mais um que passa o meio, velho. Eu tô lagado, hein, filho. Bangar no bomb. Banguei bomb. Banguei uma. Tá subindo só. Pega biquinho pra mim. Eu quero biquinho. Pega biquinho pra mim. Eu quero biquinho. Dropei. Dropei. Dropei a Kalil. Ah, eu comprei. Tem, tem no chão. Dropei ele. Dropei. Dropei ele. Não... Você quer drope, ou... Droga o meito no ar. Certo o buddy. E portando o pixel, tá? Tá se pulando em outro lado Não tem não, não tem, não tem, não tem Tá atrás de ponto no lado aqui, ó Pelo céu, acho que ele drogou esse... é É, eco, é, eco, é Proibido, mais um proibido Mano, mas não pode comer esse aqui, velho Vou pegar o primeiro já, mano É o seguinte, velho, pode passar pra ver, mano Pode desmocar esse meio pra passar pra ver Vou bangar uma bomba, velho Melhor coisa que a gente faz, velho Vai, vira, vira Eles vão com a liga pra nós Cuidado no portão-costas Bomb Meio miado, boa Esperou a meia, outro na A Mais um A Tá aí, Daniel, tá aí mesmo Tá no A comigo Tá no A comigo Eu fiz o modo snack agora Eu tô com um de vida Nossa, que te dá HF, velho Eu tô com metade da vida Eu tô com um de vida Pode ir, cara Tá, planta aberta Planta pra rua Tá solo, tá? Tá mais ou menos pra rua, velho Juntos dois, velho Tô indo pra rua Tá, vou jogar o portão aqui avançado Tem fogio, velho Isso que ele nem vai tentar, eu acho Tomara Vai, portão Portão, portão, portão Vou te ver, tá? Abriu Ah, ele meiai Eu sou o Joceto sem banho Ele tá doente Foi defusar direto Não vai, ele não vai Defusando, defusando, defusando Ele não vai, ele não vai Defusou, defusou Cala a boca, cara Tô na câmera bugada Ele tava agachado Mas eu sei que ele não vai, cara Eu sei que ele não vai defusar Tem kit Ele nem kitinho, velho Então Só os doentes que compram aqui Se não é, é o hop, velho Vamos lá Eu não consigo dropar falso Ninguém tem a noção, cara Ninguém tem a noção Eu já tenho em cá, mano Não precisa botar a boca no microfone assim também não, Demi Não sei, né? Vai se resolver Não, mas pode deixar eu jogar ali, cara Mas o Vaz Demi tá muito baixo, cara Eu tenho fone E eu sabia que ele não ia direto Você tá no máximo, o Vaz Demi Tá agachadinho, ó Pra ele não ir direto, ele não tem que sair de cima do C4 Tem bom porque é outro céu, né? Tem um caracel? Eu tô, mas bota pra mim Ai, eu amo Ai, cara Não dá, velho Tem outro cartão, tem outro cartão, cara Peguei Tetris Mano, eu vou comer isso aqui, velho Tem um A Ai, mano, ninguém viu o cartão, velho Ele me matou cego, o que você viu, né, Demi? Nossa, mano, ele me matou cego, velho Tô cego Tô cego Coster? Eu vi, Coster? Tá liga, tá liga, tá liga Eu tenho que ligar, esse que eu tenho que ligar Se ele estiver portando, ele tomar ganho no pé Céu Tá, mano, eu vou ter que começar a matar porque 24 para 9 é muito aquilo Tá bom, mano, a gente conseguiu encaixar aqui o... Só ganhar o pistol É, eu sou mal com a diabo É, é, é só aquecer a mira Pegamos aquele kit Mano, é o seguinte, velho Joga com kit todo mundo aí, mano O único que não compra kit é o nitro Dá a varazinha meio comigo aqui, Demi Digo isso mesmo Vara pra dar Hs, tá? A gente já machuca o cara que vai na frente Eu vou jogar meio com vocês Aí, algum de vocês comprou alguma arma assim? Comprou? Não Ih, caralho Para de batir Tô bala pra caramba, né? Liga Ele está muito beitado, o cara do meio aí Dá pra ver aí Céu Quero não, quero não, 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 não Não tem esse cara Boutão Batei meio Vem outro meio, outro meio beitando, cara Ai, meu Deus do céu Céu, céu entrou, céu entrou Boa de mim Não vai ser B, não vai ser B, você é Tô sago, tô sago, tô sago Relaxa, a gente joga after plant Vou clicar Vai direto, cara Vai direto, né, cara Vai direto, né, cara Bota latência, mano O cara que tomou lá, velho Dei mó tap nele, velho Uma bala só, velho Eu atirei em dois, atirei nele no latência Mula, velho Mula maluca, velho Mula maluca, velho Mano, é o seguinte, velho Joga Joga colado, mano, mas não joga entregando, tá, ali no portão, velho Pode jogar colado, o cara não entrega Vai jogar céu, joga colado no portão, pode jogar céu Aham, se for gelar colado tem que ter algum céu, mano E não pode baitar nenhum dos dois, velho Nenhum do céu baita o portão, depois tem algum outro céu Nossa, tô com o spawn muito bom, velho Ó, o que tá com o spawn ali é o Liu, né Dá pra tu picar o portão rápido, Liu Tu dá um pique rápido, tipo, um pré-fight Ah, eu vou tomar duas aqui, eu gosto disso, não, velho Eu gosto de ouvir a voz do Liu, eu gosto quando o Liu comunica, sabia, Liu? Que isso, cara? É sério? Ô, o Liu, Liu, qual a confiança, Liu? Ó, soltado que arma aí, deixa eu ver T-90 T-90, mano, chega pra isso aqui, ó Chega correndo assim, nem só pegar isso Banca pra mim, você sabe fazer a banca da... Eu não lembro o pito, cara Ô, Liu, o que que significa teu nick? Qual, isso em russo? Não, não O Liu Next Porra, cara, né, cara? Não, não tem significado A tradução é o próximo Ou o pequeno próximo Mano, eu tenho um carinha aqui da RGG que me mandou mensagem, o nick dele é Challenger Só que eu não tenho como copiar a mensagem do jogo Eu uso esse nick antes de nem jogar esse jogo aqui Isso é 30, nossa, ele bota na tradução, uma imagem Se eu morrer, eu copio a Disney Acho que é B Eu acho que é B É B, é B, é B Smokamei, 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 smokamei Deixa eu ver, vamos ver aqui, galera do vídeo Que que esse cara é... Pô, você é inimigo do ECO, cara Da RGG Se ele é... Ih, não dá pra ver Me dropa o P90 aí ou o Snacks? Dropei O Liu O que que você falou, o... O céu, sobre o nick? Que não dá pra o quê? Hein? Você falou do nick que não dá pra... Não, é que tem um cara do... Da RGG aqui, russo Me mandando mensagem Mas eu não sei o que significa Você pega a câmera do iPhone E coloca aqui E dá pra traduzir Deixa eu ver Tem um portão colado na esquerda Tem um portão, tem um portão Pra aí, o smoke do céu Se veio Liga a B Tá pra rua, já Como ok? Tá, eu tô indo pro céu É? Tem ninguém mesmo, tá? Não sei Não, é a K É a FC, quando eles descontaram Ó, eu vou fazer uma... O smoke é meio fire Dropa esse é quatro E tem mais um Deitar, papo Servidor pôde de história Não é, não pode Dei pro latente aqui no meio Nem atirou Recebeu, hein? Jogar aí, mano Jogar aí Peguei uma cara, não quer? Peguei a cara, eu droga por mirinha Mini Porto Dei 3N porto Dei 3N boto Vara meio comigo aqui, Lanter Eu não sei vara não Só atirar, mano No ferro ali Onde atirar, tô aqui, ó Varei 3 Tá bom, Rop Tá cedo Tô cego Tô cego Tô cego Eu tô não, céu Crava nesse portão, crava, crava Eu vou cravar tetras pra tu Quer bang? Quer bang, Leo? Não sei o que eu sei não Ah, eu admito morrendo Cara, meu Deus Que tiro tá jogando, mano Que doente Cês, muito mais fácil do jogo Tô cego Crava o céu pra mim Grava o céu pra mim Grava o céu pra mim Não, não, meia meu Meia meu, relato Meia uma teste Eu pinei Ai Ah, psicopata Eu pinei muito Não tem rua Não tem rua E rapaz, foi igual a cela agora E aí eu montei uma festa Fica bombe Só espera Se você conseguir esperar 5 segundos de tirar Morreu da mãe Rua, rua Morreu da rua, velho Ele varou, mano Quase, Leo Engraçado, o retorno é só agora, cara Quando termina o round Counter Terror Stream Porra, como que esse jogo que tá 12 Está na hora, ele começou a somar bala É que a gente tomou anti-roupista Olha lá, e se faz por isso O Mito acordou Ué, Dropman e o... O Leo Volta aí, já que você não tá fazendo nada Calma Caraca Vem, cara Valeu Bombe, tá já entrou É só quando eu estou atraso, cara Não tem um palco É só quando eu estou atraso, cara É só quando eu estou atraso, cara Esse guardaio é boa Mano, o cara nunca rola, ele teve que ficar alcibado com o cara rosto Ele dá um, cara Que inutilidade, ódio Mano, esse Alves, mano Moleque falando só com a KHS Minas e Mokes Não deu uma trocação de frente ainda, velho O quadro ainda vai perder, mano Fica na direitinho aí, ó Ninguém olha esse lugar, cara Na direita aí, ó O Hopi olha Cara, o Hopi olha até na base dele O Hopi olha só Eu tô aqui de caminho O Hopi olha só Ô, Liu, passa a sua mira? Quero poder jogar com a Mirinha Nova É... Tem um ponto zero Quatro pontos vinte e seis Cinco ponto... Olha isso, mano Quatro ponto vinte e seis Quatro ponto vinte e seis Vá, que o seu pior, mano Já vai aí, agora Na moral, velho Cinco ponto trinta e três Hum Fora só morri, velho Dropa aí, pato. Nossa, eu detestei ela, my body. Vou marcar por tu avançando. Tô sogra. Pato, rusha B, pato. Tô matando aqui no meio da B. Morreu, já tô aqui. Ô, que tá de ump, marca avançado. Joga do bomb, você que tá de ump. Tão na esquerda, tão na esquerda. Tô mogando o pé. Só na esquerda, direita aqui. Não morre, não morre, não morre, não morre. Só crava o cara da geladeira aí, velho. Smocou ele. Cê tem uma bang pra dar cara depois, velho. Tô esmocado, velho. Portão, guys. Os caras já tá dentro do bomb. Ah, mano. 7-9 na cara, velho. Caraca, Liu. Dimash, 6-2. Não era eu não, cara. Eu tava escondido. Tava escondido no teste. Tava com 10 de vidro. Nossa, isso aqui foi a bala, viu? Vai ter um round de geladeira. Próximo round agora, se tiver... Não, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Nossa, teve... Ah, bem-vindo ao meu mundo. Aí spot, viu, pato. O cara vai vir igual um carro. A gente chama ele onde que vai. Tão. Ou não. Ou sim. É, todo mundo tem. Deixa eu ver. Eu não tenho não. Dropa aí o Snacks. Faz um paizinho triplo aqui no Tetris. Direto. Porra. Tinha outra coisa sem semirinha, não? Dropa aí, M4. Faz o pé, faz o pé. Cadê o DMR? Sobe aí. Anda, DMR. Anda, cara. Sobe, 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 sobe. Senão os cara vai escutar. Olha o meu dinheiro. Abriu a boca e pede drop. Olha o pato. E alguém tem que olhar meio. Grava do céu, grava do céu. Eu smokei céu. Eu trava o meio. Gás, olha meio. Demer tá de ump, cara. Não pode ser o DMR. Vai lá, Snacks. Eu pego o meio, cara. Daqui. Vai, DMR. Bota o céu lá. E bomba. Onde está o portão? Muita não morreu. Errou. Não pode morr... É sim. Agora vê. Partiu a DM? Aqui agora. É, agora não. É. Peguei céu. Estou desmocado, tá? Tem um aqui na B comigo ainda, velho. Separa só esse A, mano. Tem um aqui na B comigo, velho. Vai ser B, vai ser B. É, então. Tem um aqui céu aqui, tem um aqui céu aqui, pô. Tô falando. Pra não morrer aqui de B. A bomba foi plantada. Eu atinei tudo? Tô gravado no pé. Tem um embaixo aqui do céu. Tem um embaixo do céu e traz um bomb. Tem um bomb embaixo do céu. Bomb agora. O ADN, fala da um tape. Alguém quer mirinha? É o AK? Ah, tem muito, velho. Eu não sei de qualquer coisa de drop isso. Eu drop. Faz o pé triplo agora. Vai, DNA. Rápido. Liu dá o negócio que você faz em cima e ela faz em cima. Vai, ele. Liu dá o negócio. Meu Deus, você sape da morte. Rapato. Pô, tá. O Liu não tá olhando, tá? Vai, Vitória. Tô ceguinho. Peguei o penário errado. Tô muito cego, velho. Vou jogar no bomb. Vou jogar no bomb. Bangue bomb. Bangue. Importão. Peguei um na B aqui, mano. Tem mais outro, eu acho. Luz meu cancel. Desboludo lagado de bosta. Não pegou, velho. Peguei geladeira. Pode ser meio costa, mano. Pela B. Passa no time, eu acho. Fala da minha noção, hein, rapaz. Fala do androide. Quase que eu morro de cospa ele. Ficasse mais 5 segundos de vilão aí. Nossa, que droppelinho. Perfeito. Vamos perder um sódio pra meter 40k aí. Vem. Ah, ah, ah. Very funny, o outro. Vai, Fato. Bora fazer uma playzinha aqui, Fato. Vai, vai. Banga pra mim aí, vem. Que merda, Fato. Tô cego. Tô cego. Tô cego. Morri do céu. Também tô cego. Eu acho que eu matei um, mas eu tô cego. Bomb, bomb, foi demais. Bomb, pode matar. Céu, talvez. Céu, talvez. Bom, pula do céu. Ta vendo a esquerda. Isso. Eu sou o leitão. Com uma ferda, bora fazer aquela play do meio, mano. Depois eu te dou o pai na direita do meio, portão. Tem uma escada bem no meio embaixo. Ai, velho, a hora que eu saio. Meio tua casca. Tenta ficar lá dois, canta aí, pô. Que time, mano. Acho que eu tiro a cara e ele aparece. Entrou já. Não. Banhar pro bomb. Olha o que fica fazendo com o lagado, cara. Tem que abrir o DM aí, pra pegar o quadro do céu. Dentro do bomb. Bomb do outro foi liga, 10. Bom, agora liga. É... Ta ali. Portão, portão de AW. Tem HE. Não. Vai direto, vai direto. Não. Nossa, ele cagou no scope. Caraca, velho. Ih, o latency já quitou. Ele erra. Claro, ninguém confia no boludo. Dropa uma aí, ô. Ô, Lewis. Ah, Lewis já comprou? Ah, dropa aí, Lewis. Ué, bugou? Ah, tá. Eu tô lagado, né? Não. Tomar no cu, não tiver falsinho dos 22, cara. Não, você pediu os 40 vê-los, cara. Não. Ah, dá pra saber, guys. Eles tão com a man, eles vão jogar junto pra B, né? Cabe não, tá? Quase que você trava a minha volta ali mesmo. Quase. Ai, meu Deus. Bem então. Aí, ó, os 40 é bonitinho, hein? Não, mano. O que é isso aí, Timão? Você foi a CW aí. Eu toquei nada, velho. Valeu. Troca, velho. Uhum. Tchau.